Acho que a questão principal são duas, a prevenção, que é o esclarecimento, e o apoio. O apoio através de tratamento especializado, como você disse, utilizando também as comunidades terapêuticas que podem vir da sociedade civil, das igrejas, desde que acompanhadas pelo Ministério e com os protocolos estabelecidos. Eu acho que essa questão do crack é essencial para a gente preservar a família e proteger os jovens do crime e da violência.